Os três mortos na troca de tiros com a polícia militar estavam em dois carros. Ontem à noite, os automóveis foram roubados, mas durante a fuga, os ocupantes acabaram flagrados pela PM. O trio não quis se entregar. A perseguição começou no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, e só terminou em Campo Magro, na região metropolitana. Foram aproximadamente 5 quilômetros de acompanhamento, e esta perseguição envolveu vários policiais militares. Possivelmente, os suspeitos que dirigiam os carros roubados não conheciam o bairro Cecília, onde tudo aconteceu. Porque eles acessaram uma rua sem saída. Aqui da estrada do Cerne, aqui de cima, a gente consegue observar que a área está isolada. Isto porque os bandidos chegaram em uma rua sem saída e foram cercados por policiais militares. Momentos depois, aconteceu uma intensa troca de tiros. Moradores do bairro tentaram se proteger. Estava na minha casa ali, vendo uma TV ali, e quando foi que eu escutei vários tiros aqui na rua, daí até saí na janela ali para ver o que estava acontecendo, vi os carros passando em alta velocidade ali, vi aturas atrás, pararam, porque a rua é sem saída, né? E daí foi ali que teve a troca de tiros. Foi, acho que na minha contagem, foram mais de 20 tiros disparados ali. Um deles gravou a movimentação policial. No vídeo feito por ele, pelo menos nove tiros são ouvidos. Instantes depois, outros tiros. O silêncio dura 15 segundos. Em seguida, novos disparos. Segundo a PM, um quarto ocupante de um dos carros fugiu do cerco policial. Os nomes dos acusados mortos não foram divulgados. O silêncio dura 15 segundos. O silêncio dura 15 segundos.